Bem-vindo a esse canal, meu nome é Leia Oliver e eu sou coach, eu sou mentora de Mulheres que Empreendem e a minha missão é ajudar você a se posicionar de forma clara, seja online, offline, pra que juntas possamos crescer e prosperar sem confusão. E hoje eu quero falar contigo sobre processo. Você que tá começando agora a empreender, mas sente aí no teu coração aquele sentimento de que você não está crescendo como deveria ou que esse processo está demasiadamente lento pra você, isso acontece porque você está olhando pra outras mulheres empreendedoras e está vendo essas mulheres crescendo, prosperando, postando imensas fotos nas redes sociais e você olha e fala Ah, mas eu não tenho esse mesmo resultado. Esse sentimento foi um sentimento que me incomodou no início da minha vida empreendedora. Eu olhava os resultados das pessoas e pensava, acho que eu não tenho resultado nenhum. Na verdade não é isso. Uma coisa que você precisa ter na tua mente é essa palavra processo. Processo ele é muito importante e quando nós não entendemos isso, o que acontece? Somos tentados a desanimar na nossa caminhada e eu não quero que aconteça isso com você. Primeiro passo pra você entender um pouco desse processo, você que está começando agora ou você já tem uma caminhadinha feita aqui como empreendedora, mas nós vamos falar do processo desde o começo. Primeiro passo que você precisa pra desenhar o teu processo é o ponto A, é saber exatamente onde você está. Você precisa ter esse autoconhecimento de saber qual que é o teu ponto de partida. Você quer empreender ou você já está empreendendo, mas você não está tendo resultado. Você tem clareza do ponto onde você está? Você tem clareza do que você não tem? Você tem clareza das ferramentas que você ainda não possui? Você tem clareza real do teu ponto de partida? A partir do momento que você entender o teu ponto de partida, você precisa desenhar e ter claro aí na tua mente o teu ponto de chegada. Leia, o que é isso? O ponto de chegada? Estou numa corrida? Mais ou menos isso. O teu ponto de chegada é o teu propósito definido. É aquilo que você desenhou pra conquistar. E é aqui que mora um grande perigo de muitas mulheres empreendedoras. Muitas de nós temos a mentalidade de apenas olhar aqui, o começo, onde eu estou. E aí meus olhos estão voltados a curto prazo. O que eu não tenho, o que eu estou, o que eu preciso desenvolver, os talentos. Só que eu fico presa nisso daqui e não olho pra cá. Eu não sei o que eu quero conquistar. E aí eu fico frustrada porque eu vejo muitas pessoas crescendo, mas eu não. Isso acontece porque eu não tenho um propósito definido. Eu não tenho um desenho do meu ponto de chegada. Não vale você saber apenas a largada e você não saber onde você quer chegar. Isso vai atrapalhar você. Isso vai te dar confusão mental. Então, qual que é o processo, Leia? Primeiro ponto, saber onde você está. Entender que do ponto A ao ponto B, existe uma caminhada. A essa caminhada nós chamamos de processo. E agora cabe a você entender qual que é o teu processo. Qual o passo a passo para tirar o teu projeto do papel. Você já se fez essa pergunta? Qual o primeiro passo? Eu deixei aqui nesse canal um vídeo falando sobre três pontos importantes para você desenhar o teu projeto. Para você colocar o teu projeto no papel. Tirar da mente e colocar no papel. Talvez você esteja nessa fase. Será que o que eu preciso agora, o meu processo, é escrever sobre aquilo que eu quero construir? Será que o meu processo é entender o meu propósito de vida aqui na Terra e desenvolver autoconhecimento? Será que o meu processo, depois que eu entendi o que eu quero construir, vai lá no vídeo, coloca no papel. Eu decido como eu vou levar essa mensagem para o mundo. Quais são as ferramentas que eu vou usar? Quais são os canais que eu vou usar? O meu trabalho vai ser online? Vai ser offline? Eu vou fazer somente no online? Eu também vou usar ferramentas no offline para me fazer crescer? Qual que é esse processo? Quem são as pessoas que eu posso contar com elas nessa jornada empreendedora? Então, o que eu quero com você para esse vídeo não ficar assim muito longo, eu quero que você assista até o final. E falando nisso, já deixa aqui o teu joinha para que eu possa construir novos conteúdos para você, tá bom? O que eu quero que você entenda é que existe um processo. E esse processo existiu e existe na vida de cada uma de nós. A diferença é que muitas pessoas desistem por não entender e por não aprender a desenhar o processo que vai levá-las ao sucesso.